Pode vir chorar, pode vir sorrir, pode acreditar, o amor está aqui, o Vira-Vira-Douro, o Vira-Douro, o Vira-Douro, o Vira-Douro. Pode vir chorar! Alex Fabe, direção de Carnaval da Viradora. Fomos para o terceiro Carnaval, já há três anos trabalhando com essa nova administração. A gente tem a máxima aqui de excelência na organização. Então, o nosso trabalho aqui dentro da Viradora é unir as esferas técnicas, administrativa e artística, ser o elo de ligação entre elas, para que o produto final, o desfile e a escola como um todo, se apresente da melhor forma possível. Mas a expectativa, pelo que nós realizamos, e todo o trabalho feito com muito profissionalismo, com muita dedicação, comprometimento, ela é a maior possível. Mexendo com a autoestima de cada componente. E a gente vem na ponta dessa lança, dando passagem para que os profissionais que a gente dá esse suporte, possam realizar o melhor trabalho. Eu sou o Mauro Amorim, diretor-geral de Harmonia da Viradora. Trabalho na Viradora há três anos, dez anos de Carnaval, e a expectativa para o desfile é a melhor possível. A comunidade vem muito empolgada, provando e mostrando que o brilho no olhar voltou. Todo mundo muito confiante, num bom trabalho, a expectativa da harmonia é a melhor possível para esse ano de trabalho. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a Unidos do Virador. Ele viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui. Virar, virar todo, iluminou, o brilho no olhar voltou. Ele viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui.